Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 7, verso 1 e 2, o tema da mensagem, fé sob pressão, eu acho que todos nós estamos vivendo esse momento. Segundo o Reis, capítulo 7, verso 1 e 2, está escrito, então Eliseu ouviu a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alquer de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. A Bíblia fala de um rei chamado Ben-Hadad, o rei da Síria, e ele cerca a Samaria com 120 mil homens fortemente armados, naquele tempo a Síria exercia um domínio sobre as nações, era um império poderosíssimo, agora ameaça Israel, a capital era Samaria. E a Bíblia fala que, Jorão, o rei, filho de Acabe, fica desesperado e pede oração para o profeta Eliseu. Eliseu significa Deus é salvação. E o profeta fala assim, coloca a tua casa em ordem, e ore, e clame a Deus, busque a Deus, se arrependa dos teus pecados, porque Deus pode reverter a situação. E ele se arrependeu, entre aspas, aparentemente, e a situação ficou insustentável. Chegou ao ponto, os inimigos, a Síria cercou o povo de Israel, a tal ponto, que eles não podiam sair, nem entrar, então, o que estava acontecendo? Uma grande fome sobre o povo. Estava havendo, amados, canibalismo, porque não tinha comida, e o desespero era grande. E, de repente, quando o Jorão, ele escuta a briga de duas famílias, falando, gente, comer o teu filho, agora é a hora de você entregar o teu filho. Ele ficou horrorizado, a que ponto chegou a situação gravíssima de fome. Estavam cercados pelos inimigos cruéis, que os inimigos queriam que Jorão se rendesse, porque aí não precisava haver banho de sangue, e agora para piorar a fome, fome terrível. E o profeta do Senhor, ele tinha deixado bem claro, se arrependa dos seus pecados, Jorão, porque Deus pode mudar a situação, e a Bíblia fala que Jorão, ele ficou tão indignado pela situação e disse, o culpado dessa desgraça é o profeta Eliseu. Até amanhã, eu vou matar esse homem, eu vou cortar a cabeça desse profeta. E a Bíblia fala que quando o profeta de Deus escutou essa ameaça vindo do rei Jorão, o rei de Israel, o profeta não ficou assustado, não ficou desesperado, pelo contrário, ele abre a boca, e ele diz, amanhã, por essas horas haverá comida em abundância, amanhã a crise vai acabar, amanhã os inimigos que estão nos cercando, vão bater em retirada. E amados, e o milagre aconteceu, segundo a palavra do profeta. Eu quero trazer algumas verdades aqui, que com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar muito nos nossos corações. Hoje nós estamos vivendo um momento também, sobre pressão, de todos os lados, pressão familiar, pressão econômica, pressão emocional, espiritual, sentimental, pressão de todo lado. Você liga a televisão, as notícias, é só Covid, 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 números de mortos, você vê também notícias, o mundo está em crise, a Europa, lockdown, e as pessoas não podem sair, têm que pedir um documento para o governo, para ir comprar alguma coisa no mercado. Então, aquela situação desesperadora, então você olha os noticiários, você escuta os economistas, você fica assustado, você diz, meu Deus. Mas amados, naquele tempo, a situação não tinha saída. A minha esposa não sabia o que eu ia pregar, mas ela falou algo semelhante, beco sem saída, o povo estava diante do mar vermelho, e os inimigos atrás, furiosos, pronto para destruir o povo de Deus, e não tinha escapatória, não tinha uma saída. Mas a Bíblia fala, que a palavra do Senhor foi, diga ao meu povo que marche. E quando o povo começou a marchar, Deus abriu o mar vermelho. Então, eu vejo agora umas lições, que eu quero compartilhar com vocês, que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. O profeta, ele profetiza a palavra de Deus, diante da pressão. Então, como a fé prevalece diante da pressão, ela prevalece quando você age. Porque não basta você ter fé que Deus tem poder, fé tem ação. Você ora, mas você tem que agir. Então, eu vejo aqui, que ele diz, amanhã, por essas horas, Deus vai fazer um grande milagre no nosso meio. Eu quero trazer algumas observações, que eu achei muito interessante. Primeiro, em vez de ficarmos desesperados, diante dos problemas, nós temos que clamar as promessas de Deus. Nós temos que invocar as promessas diante de Deus. A Bíblia fala, me vindo o temor, me vindo o medo, eu hei de confiar em Deus. Em Deus, cuja palavra, eu exulto. Nesse Deus, eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? Me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus. A Bíblia fala assim, Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito o varão, a varoa que confia no Senhor. Tem um texto que eu gosto muito de citar. A Bíblia fala, Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Então, o que o Senhor está falando para mim e para você, é esse momento de luta, a qual todos nós estamos passando pressão de todo lado, que você entre no teu quarto e fecha a porta, e abre a tua Bíblia, e começa a orar as promessas, começa a profetizar as promessas de Deus, e começa a incorporar as promessas de Deus, diante da impossibilidade. Começa a declarar, porque as promessas de Deus, ela vai tocar no teu coração, ela vai mexer com você, aí você vai começar a experimentar uma atmosfera da glória de Deus. Porque você está debaixo de uma pressão muito grande. Mas o Senhor, Ele nos renova nossas forças, quando você confia no Senhor. Quando você espera no Senhor, aí você vai levantar voos altos. Olha o que diz a palavra do Senhor, segundo Crônicas capítulo 7, verso 13 e 14, promessa de Deus, se eu serrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo, se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, olha aqui a primeira atitude, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados, e sararei a vossa terra. Amém? Promessa de Deus. Segundo Crônica capítulo 7, verso 13, fala assim, eu serrar os céus para que haja seca, e a venus seca não tem colheita, é fome, é miséria, se eu ordenar as pragas de gafanhoto, para consumir a agricultura, consumir o produto da terra, vai haver fome, miséria. Em outras versões, fala assim, se eu mandar, se eu permitir que os inimigos venham contra vocês, mas, olha aqui a condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, nós temos que botar a casa em ordem, é hoje, porque nós estamos numa guerra espiritual, você está enfrentando pressão de todo lado, e Deus quer conserto com a igreja, você está neste mundo, mas você não é deste mundo, você tem que renunciar toda a influência do Egito, toda, tudo aquilo que não agrada a Deus, toda idolatria, feitiçaria, coisas do passado, nós temos que renegar, renunciar, porque Deus é santo. A Bíblia fala, aquele que encobre seus pecados, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quantos aqui são casados? Levante a mão. Eu pergunto, você não ficaria chateado de descobrir que a tua esposa ou teu esposo guarda bilhetinhos dos relacionamentos passados? Aí sente saudada da primeira namorada, então vai ver aqueles bilhetinhos do primeiro namoro, ou segundo, aqueles namoros, encrenca, mas a pessoa sente saudade até do sofrimento. Irmãos, nós temos que romper definitivamente, porque Deus é ciumento, Deus te quer por inteiro, muitas vezes você quer estar com o pé em duas canoas, não pode, não pode ficar em cima do muro, ou você está com Jesus, ou você não está, ou é quente ou é frio, um relacionamento morno que acontece, vai acabar em divórcio, porque ninguém se desvia abruptamente, é um processo, ah, se magoou com um pastor ou com um irmãozinho, aí já não tem vontade de vir ao culto, vai se esfriando, já não quer mais orar, já não quer mais ler a Bíblia, vai chegar ao ponto, não quer mais Jesus, apostata da fé. Irmãos, hoje o Senhor está falando para mim e para você, o inimigo tem feito um estrago na vida de muitos crentes, porque estão vivendo uma vida sem compromisso, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para louvar a Deus, não tem tempo para estar congregando com os irmãos de fé, o que acontece? A frieza espiritual dá lugar ao espírito de desânimo, abatimento, incredulidade, depressão, angústia, medo, medo do futuro, medo do medo, tudo isso vai, acaba, pressionando a nossa mente, estabelecendo fortaleza na nossa alma, medo, angústia, desespero, aqui essa palavra é muito séria, o povo estava cercado, e essa palavra é muito séria, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter aos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados, e sararei a vossa terra, a segunda observação que vejo aqui, que Eliseu estava jurado de morte, gente, ele já estava passando uma dificuldade muito grande, fome, os inimigos cercando Samaria, para piorar agora, o rei ameaça, ele de morte, dizendo que ele era ocupado a desgraça, irmãos, vai chegar um momento que as autoridades vão dizer, a igreja é ocupada por toda essa crise no mundo, porque sempre tem a tendência de colocar os profetas de Deus como ocupado, Deus como ocupado, mas amados, o profeta de Deus não ficou com mimimi, não ficou dizendo, ah, estou sendo ameaçado de morte, eu sou o profeta Eliseu, que eu recebi a unção dobrada do profeta Elias, agora o rei de Israel, está dizendo que eu sou ocupado por essa desgraça, agora ele ameaça amanhã cortar minha cabeça, ele não ficou nesse chororô, como muitas, muitas vezes a gente se acha como a vítima, ah meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece Deus, eu sou o teu profeta, estou na brecha, cadê minha bênção Senhor? Quanto mais eu oro, mais luta vem, mais inimigo se levanta, permaneça no centro da vontade de Deus, permaneça, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar pensando nas coisas lá do Egito, olha para o Senhor, foca no Senhor nas suas promessas, se Deus é por ti, quem será contra ti? O inimigo pode lançar palavras imprecatórias, ele pode sentenciar você a morte, mas saiba que Jesus, Ele é o Senhor da vida e da morte, é Ele que determina a hora da sua morte, quem é o homem para dizer e declarar que vai morrer? Satanás, Satanás, a Bíblia fala, que ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio a este mundo para destruir as obras do diabo, a Bíblia fala, aquele que teme o homem, arma ciladas para si, mas aquele que confia no Senhor está seguro, aquele que teme o homem, arma ciladas, o que acontece quando a pessoa está amedrontada? Ela foge, ela faz besteira, faz acordo, acaba negociando a fé, permaneça firme, permaneça firme, não tenha medo, não se curve diante da opressão humana, diante da pressão do diabo, permaneça firme, porque a nossa fé está sob pressão, está sendo provada pelo fogo, e o profeta ficou firme, em vez de ele lançar uma palavra imprecatória, porque ele tinha autoridade, para liberar a palavra de bênção ou de maldição, porque ele era autoridade representada por Deus na terra, ele podia dizer, fala para aquele rei, que me ameaçou que amanhã vou perder a cabeça, fala para ele que amanhã, ele que vai perder a cabeça, mas o profeta não era comandado pelos seus sentimentos, era comandado pelo Espírito Santo de Deus, era um homem que andava no equilíbrio, há uma palavra chamada Shalom, Shalom significa paz, todo mundo sabe, mas significa equilíbrio, alma equilibrada, significa completude, você tem tudo, você tem saúde, você tem saúde, você tem alegria, você tem prosperidade, e quem é o nosso Shalom? É Jesus, Jesus é o príncipe da paz, então diante das adversidades, diante da pressão, diante da má notícia, diante do mundo caótico, eu quero dizer para você, Jesus é o príncipe da paz, que comanda a sua vida, não temas, não temas, não temas, Jesus dá a última palavra, o homem pode lançar a palavra imprecatória, o feiticeiro, o bruxo satanista, mas vai cair, a Bíblia fala, caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido, porque o melhor lugar que existe, está no centro da vontade de Deus, e o crente cheio do Espírito Santo, é um crente corajoso, porque está escrito Josué 1,9, não te mandei eu ser forte, ser corajoso, ser corajosa, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que você andar, amém? Na tua caminhada, você tem um Deus que está do teu lado, e o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, é Ele que te potencializa, a você realizar as obras de Jesus, e fazer coisas maiores, irmãos, o profeta Eliseu, tinha a unção dobrada do profeta Elias, eu quero te dar uma boa notícia, quantos aqui gostaria de ter a unção de Jesus? Eu quero te dar uma boa notícia, você tem, ah pastor, dá um respaldo bíblico, 1 João 2,6, ou melhor, 1 João 2,20, a unção do Santo está sobre você, 1 João 2,6 fala assim, aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei, a unção de Jesus é uma unção sem medida, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará coisas maiores, então amado, você está diante de pressão, Deus quer abrir os teus olhos, para que você veja, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, um Deus que está com as suas mãos estendidas, ouvidos atentos, ao teu clamor, e não ao teu chororô, ao teu clamor, e o profeta disse, amanhã, olha que ousadia gente, irmãos, irmãos, eles estavam comendo carne humana, a cabeça de um cavalo estava sendo vendido, a mais de 100 reais, nos dias de hoje, muito mais, a situação era terrível, e o profeta, diante da ameaça de morte, ele libera a bênção de Deus gente, entende? Então eu quero te dar uma boa notícia, esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade, esse tempo caótico, profetiza as promessas de Deus para a tua casa, profetiza as promessas de Deus para os teus filhos, porque a nossa tendência natural, quando você está mal, você fica um purgante, os teus filhos te incomodam, tua esposa te incomoda, aí você fica dando patada para tudo que é lado, mas o Senhor quer que você tenha equilíbrio, porque o príncipe da paz, Shalom, está na sua vida, e se está na sua vida, a paz do Senhor, você vai encarar com naturalidade, esse momento difícil, porque essa batalha não é tua, mas é do Senhor, é Ele que vai pleitear a tua causa, tomar imposição, e você verá o livramento do Senhor, e o profeta, ele libera a palavra, amanhã, a crise vai acabar, amanhã, a pandemia vai acabar, a miséria vai acabar, irmãos, havia o capitão, braço direito do rei, e ele se levanta, para dizer, mesmo que Deus fizesse, uma janela dos céus, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, é balela, sempre tem os tomés, para duvidar das promessas de Deus, duvidar da palavra do Senhor, duvidar dos homens de Deus, e o profeta disse, tu verás com teus olhos, o milagre de Deus, Deus, mas você não vai desfrutar das bênçãos do Senhor, desfruta das bênçãos de Deus, quem tem fé, quem se apropria pela fé, então amados, essa palavra é muito forte para nós, Romanos capítulo 12, verso 21, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal, com bem, não, não te deixe vencer pelo mal, pela circunstância, pelo quadro que se apresenta, pela situação a qual o diabo nos impõe, mas vença o mal, vença as palavras malditas, é com a palavra de Deus, libera a palavra do Senhor, sabe aquela pessoa que tem te amaldiçoado, que tem falado mal de você, em vez de você ficar guardando ódio, ressentimento, mágoa, ficar guardando, armazenando, vai azedar a tua alma, você vai perder noites de sono, e o diabo, não somente ele vai fazer um estrago na tua vida, mas ele vai cumprir o seu propósito, a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo, não dê espaço para ele, porque na hora da pressão, a nossa tendência, como eu falei, entrar na carne, e agir no braço, mas que você entenda, o príncipe da paz habita em você, haja com sabedoria, libera a palavra de bênção, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem, Senhor eu abençoo essa pessoa que está me amaldiçoando, que está querendo a minha morte, eu abençoo essa pessoa, que está falando mal de mim, que está me prejudicando, eu abençoo, a tua carne vai falar, seu hipócrita, seu religioso, cara de pau, hipócrita, você está querendo matar aquela pessoa, você fica falando que eu abençoo, irmãos, no primeiro momento, a nossa carne se rebela contra o Espírito, mas você diz, eu decido, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou abençoar, Mateus capítulo 5 verso 44, abençoai, olha aqui, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, e quem recomenda é Jesus, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, sabe porquê amados? A Deus pertence a justiça, é Ele que vai acertar as contas com aquele camarada, com aquela camarada que se levantou contra você, e quando você entrega na mão do Senhor, Deus vai fazer a justiça dEle, e a tua alma vai estar em paz, porque o diabo ele quer entrar na tua alma, lançando ressentimento, ódio, raiva, por isso não deslugar o diabo, então nós vemos aqui que o povo estava cercado, e o inimigo queria entrar naquela cidade fortificada, e hoje o que acontece? O inimigo quer entrar na nossa alma, ele quer colocar na nossa mente valores errados, pensamento errado, duvidar de Deus, do cuidar de Deus, por isso não deslugar ao diabo, fugir da aparência do mal, cuidado com as pessoas as quais você está convivendo, que muitas vezes são pessoas que vão ser instrumentos do diabo, para lançar palavras de morte, incredulidade, pessimismo, e vão arrastar você, a ceder aos pecados, às tentações, portanto procure gente de oração, procure pessoas de oração, assim como o profeta chamado Eliseu, que ele teve esse encontro com o próprio rei, e ele disse para o rei, ó rei, amanhã haverá abundância de comida, fica em paz, irmãos preste atenção, mesmo que o rei não se arrependeu, mesmo que o povo estava tão distante de Deus, mas por causa da vida de um homem, chamado Eliseu, Deus reverte o quadro de catástrofe, de morte, de holocausto que ia acontecer, naqueles dias, por causa de um homem, por causa da tua vida, Deus vai poupar a tua casa, a tua família, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, porque se tiver um que se coloca na brecha, como intercessor, como intercessor, Deus vai abençoar, Deus vai poupar, Deus não vai pedir o satanás fazer um estrago, então comece a orar pela tua casa, pela tua família, pelos teus negócios, começa a profetizar, ah pastor o negócio não está indo bem, as coisas estão tudo amarradas, mas começa a profetizar, para que não fique nessa situação de desânimo, prostração, de derrota, é isso que o diabo quer, diga ao fraco que tu és forte, e eu vejo aqui amados, que o profeta do Senhor, ele liberou a palavra de vitória, a segunda verdade aqui, que eu vejo aqui, a melhor arma contra a defesa, é o ataque, o profeta profetizou o milagre, e houve um momento também, muito interessante, segundo o reis capítulo 6, verso 16, que certa vez, o rei da Síria ficou indignado, porque todas as vezes que ele preparava uma emboscada contra o povo de Israel, Israel emboscava a Síria, e ele falou, puxa isso está se repetindo muito, tem telefone grampeado, alguém está denunciando os meus planos, enquanto estou pensando, planejando, arquitetando, e quando coloco o plano, alguém avisa, e sempre nos pega emboscada, aí um dos oficiais falou o seguinte, há um profeta em Israel, quando você está pensando, planejando, o profeta já está visando, o que você está maquinando, aí o que ele fez? Botou um exército poderoso, para capturar o profeta Elias, o profeta Eliseu, e quando veio aquele exército poderoso, para capturar o profeta, ele bem sabia, ó, vivi num exército para me capturar, o discípulo do profeta Eliseu, falou, vamos deitar o cabelo, vamos correr, sebo nas canelas, vamos fugir, e o profeta disse, fica em paz, porque maiores são os que estão conosco, do que o que estão com eles, e o Senhor disse assim, ore para este, para este jovem, para ele enxergar com os seus olhos carnais, porque ele precisa enxergar com os olhos carnais, para se encorajar, para saber que o exército celestial está presente, e Deus abriu os olhos, daquele jovem, daquele discípulo, que acompanhava o profeta Eliseu, e ele ficou, embasbacado, perplexo, o exército do Deus vivo, era dez vezes mais numerosos, do que os inimigos, então amados, a boa notícia, o Deus da salvação habita em você, Jesus significa, salvação e o Senhor habita em você, o inimigo, se levantar contra você, não fuja, Deus vai agir, Deus vai determinar, quantos anjos for necessário para guardar você, mas Deus manda um batalhão de anjos, porque eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, amém? E para terminar, o profeta liberou a palavra, orou a palavra, e Deus usou, quatro leprosos, que eles foram no arraial dos inimigos, eles pensaram, se a gente ficar aqui, vamos morrer, se a gente ir no arraial dos inimigos, o que pode acontecer, a gente ser mortos, mas que custa, vamos lá, e quando chegaram lá, não havia um, um soldado sírio, fugiram, porque Deus fez um efeito sonoro, algo holidiano, algo sobrenatural, que eles imaginavam o som como se fosse milhões de soldados vindo contra o exército da Síria, e é isso que eles escutavam, um exército inumerável, vindo contra eles, e eles fugiram, imagina quem estava tomando banho, saiu pelado, e não teve tempo nem de se trocar, saíram correndo, e quando chegaram, aqueles quatro leprosos, começaram a visitar, tenda por tenda, pegar ouro, pegar comida, e comiam, e se divertiam, e estavam felizes, e eles disseram, segundo o rei 7,9, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, esse é o dia de boas novas, e nós nos calaremos, se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, agora pois, vamos e anunciamos a casa do rei, vamos anunciar as boas novas, que tem comida para todo o povo, e vai soberjar, e Deus cumpriu a sua promessa, e quando foram averiguar, e a Bíblia fala que o rei, ou melhor, aquele capitão, braço direito do rei, ele foi atropelado pelas pessoas e morreu, ele viu as bênçãos de Deus, e não desfrutou das bênçãos de Deus, e a Bíblia fala, que Deus deu um grande livramento para o seu povo, e a miséria acabou, o cerco acabou, e a crise acabou, e a Bíblia fala que tudo entrou na normalidade, então o que o Senhor está falando para mim e para você, se levante na força do Senhor, porque Deus quer que você profetize, e Deus quer trazer normalidade na tua casa, na tua área emocional, sentimental, e Deus quer trazer a paz na tua vida, meu querido, então não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus que está acima de tudo, e Ele vai agir ao teu favor, e agindo Deus, quem impedirá? Então eu profetizo, o nome de Jesus, salvação para a tua família, salvação para a tua finança, salvação para a tua área emocional, sentimental, conjugal, salvação para o nosso Brasil, em nome de Jesus, que Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a nossa nação, porque nós somos um povo de Deus, o que nós ligamos na terra é ligado nos céus, e nós vamos hoje, em concordância, levantar um clamor, pelas nossas famílias, amém? Eu convido vocês a ficar em pé neste momento, essa palavra é profética, este é o dia de boas novas, disse os improváveis, olha, Deus vai levantar pessoas insignificantes, improváveis, pessoas que não são, a Bíblia fala para confundir os que são, Deus vai usar as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, porque eles têm as boas novas, Deus estará levantando nesses dias, no altar do Senhor, pessoas simples, mas cheio do Espírito Santo, pessoas simples, mas pessoas que têm compromisso com Deus vivo, e não compromisso com religião, mas compromisso com Deus vivo, e quando abrir a boca, Deus vai fazer maravilhas, porque este, esta, está ligado ao trono de Deus, e é movido pelo Espírito, e quando Deus manda, este, esta mulher, libera a palavra, e Deus faz maravilhas, e eu creio, e eu estou me colocando na brecha, estou colocando na brecha, toda semana, duas vezes por semana, estou indo no monte, e no monte eu tenho orado, Senhor, eis-me aqui Senhor, segunda, terça-feira, eu estava no monte, em Buguaçu, 50 quilômetros de São Paulo, mas verdadeiro, monte mesmo, e falei, Senhor, abençoa o povo de quarta-feira Senhor, abençoa Senhor, abençoa Senhor, o povo que participa da internet, do YouTube, Senhor, abençoa tantos pedidos de oração, que as pessoas colocam, que a gente fala, Deus, só Tu pode responder Senhor, então nós vamos levantar um clamor agora, irmãos, olha que ousadia, amanhã, haverá livramento, amanhã, esse inimigo que está, furioso, nos cercando, nos oprimindo, vão bater em retirada, irmãos, Deus espera o comando da terra, o que você ligar na terra, é ligado nos céus, o teu problema, não é nada diante do Deus Todo-Poderoso, e o nosso Senhor não tem problema, Ele tem solução, mas Deus espera a ordem da terra, mas nesse momento, nós vamos pedir perdão, pela nossa incredulidade, falta de compromisso com Deus, e vamos pedir para o Senhor, não quero ser como um jorão, não quero ser como um homem carnal, interesseiro, que só busca a Deus, para se ver livre dos problemas, mas eu quero que Deus reine na minha casa, reine na minha vida, que Ele seja Senhor da minha vida, Senhor, a primeira oração que eu quero fazer aqui Pai, perdoa nossos pecados Pai, repara o nosso altar Senhor, que o nosso altar Senhor, venha o fogo do teu Espírito, o fogo venha do alto, não o fogo Senhor, o estranho, o fogo estranho Pai, fogo estranho, é aquele fogo produzido por técnica humana, o fogo que vem do Espírito, ó Deus vem, com aquele que tem a fé na palavra, que vive a palavra, e prega a palavra, e tem o compromisso com a palavra, e honra a tua palavra, é um verdadeiro servo e serva de Deus Pai, Deus que o Senhor perdoa nossos pecados Senhor, motivação errada Senhor, perdoa nossos pecados de agasalhar pecados Pai, nós temos matado Senhor, nós temos, ó Deus, gradativamente nós estamos acabando com o nosso corpo, com vícios Pai, nós estamos Senhor, muitas vezes Senhor, usando nossa boca para fofocar, criticar, para rotular as pessoas, julgar as pessoas, perdão Senhor, perdão Senhor, perdão Senhor, por isso o inimigo tem se agigantado nas nossas vidas, porque nós temos feito o que é mal, perdão Senhor, nós estamos cercados, nós estamos sendo roubados, nós estamos na miséria, porque nós temos pecado Senhor, a tua palavra diz, o meu povo está perecendo, porque falta conhecimento da minha palavra, e hoje a palavra foi transmitida nesta noite Senhor, fecha essas brechas Senhor, fecha essas brechas Senhor, Pai, nós queremos hoje renunciar a todo pecado, pornografia, vícios Pai, e muitas vezes nós estamos tão apegados aos entretenimentos, a rede social, a rede social, e a gente só está absorvendo o lixo, 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 por isso Senhor, quando a gente vai orar, nossa mente fica divagando, nossa mente não consegue ficar, se concentrar nas coisas de Deus, só vem mentira, engano, palavrões, Pai nós queremos pedir perdão Senhor, porque nós temos dado lugar ao diabo Pai, Senhor hoje, que o Senhor venha derramar uma unção nova Pai, quebra todo o jugo nas nossas vidas, tira toda a carnalidade Senhor, tira toda a influência do Egito Pai, e o Senhor Pai amado, ó Deus amado, nos tirou do Egito, mas continuamos com a mentalidade do Egito, falamos como escravo, agimos como escravo, pensamos como escravo, e hoje Senhor, que o Senhor venha nos libertar Senhor, a nossa mente Senhor, de toda e qualquer mentalidade escravo Senhor, só vê, luta, 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 e não consegue Senhor, ver um Deus que está acima de tudo Pai, um Deus que age, e o Senhor Pai, nos constituiu para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o Senhor nos deu a unção Senhor, para manifestar as obras de Deus, o Senhor nos deu poder, autoridade Senhor, Senhor nos levanta Senhor, chega Senhor, de nós ficarmos prostrados, e aceitar derrota Pai, Senhor é literal esta palavra, se o Senhor, ó Deus fez 120 mil homens fortemente armados, homens poderosos, preparados para a batalha, como era o império da Síria, um exército imbatível, o Senhor fez bater em retirada, porque o Senhor, ó Deus, o Senhor fez um barulho tão ensurdecedor, que eles pensaram, é um exército, que o povo de Israel arregimentou, que vem nos destruir, e eles bateram em retirada, Senhor basta um barulho, basta um estalar de dedos, basta um piscar de olhos, as coisas mudam Senhor, se o Senhor agir ao nosso favor, mas nós queremos fazer a nossa parte, hoje nós restauramos nosso altar, pedimos perdão, por toda a carnalidade, pecado Senhor, prostituição, adultério, mentira, inveja, vício Pai, droga, álcool, Deus nós renunciamos, tudo aquilo que tem afetado o nosso corpo, que tem entrado no nosso corpo Pai amado, por legalidade que estamos dando, coisas que estão nos matando por dentro, provocando câncer, cigarro provoca câncer, ó Deus, mentira Senhor, provoca dissensão, discórdia, briga familiar, e nós queremos hoje Senhor, declarar que queremos andar na paz do Senhor, e viver a paz do Senhor, e ser promotores da paz do Senhor, promover a paz do Senhor, onde botar planta dos nossos pés Senhor, porque nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros, Pai no nome de Jesus faça a Tua obra de espanto, ó Deus quantas bênçãos estão retidas, por conta do nosso pecado, que nós estamos, ó Deus, acobertando Senhor, guardando, é um pecado de estimação Pai, mas hoje nós queremos jogar todos os bilhetinhos dos nossos relacionamentos passados no lixo Pai, nós somos nova criatura, as coisas antigas ficaram para atrás, tudo se fez novo, se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para vos perdoar e vos purificar, de toda injustiça, amém? Você confessou os teus pecados? Amém? Então nós vamos levantar um clamor agora, você tem a unção do Senhor Jesus, para liberar a palavra, para confessar a palavra, e você vai liberar a palavra, Senhor eu chamo as bênçãos, eu chamo as Tuas promessas, Senhor eu estou desempregado, eu declaro que acabou minhas férias, Senhor eu profetizo Senhor, o melhor de Deus, profetiza os clientes pagando a dívida, profetiza em nome de Jesus, teu negócio vai prosperar, mesmo em tempo de crise, vai prosperar, porque você tem o favor de Deus, você não depende das circunstâncias econômicas, você tem um Deus que governa o universo e governa o mundo, Ele está acima de tudo, o que você ligar na terra e ligar nos céus? Se você quer hoje uma libertação desta droga, desta cocaína maldita, se você quer a libertação do alcoolismo, peça Senhor me liberte, porque eu quero ser livre, eu quero ser livre, Pai, no nome de Jesus, nós liberamos agora, para nossa casa, para nossa família Senhor, a Tuas bênçãos Senhor, ó Deus, eu declaro em nome de Jesus, é hoje Pai, começa hoje Senhor, o tempo do milagre, que esse cerco do diabo, cesse agora, e todo o decreto que veio contra a minha vida, contra a minha família, contra as nossas vidas, caiam por terra em nome de Jesus, porque o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, eu tenho a bênção de Jesus, eu quero declarar que esse cerco maligno, essa opressão maligna, que quer me levar a renunciar a Jesus, que quer me levar a derrota, a bancarrota, eu declaro em nome de Jesus, eu vou avançar contra a cidadela de Satanás, eu vou ampliar meu território, porque eu tenho o favor de Deus, é a unção que está sobre mim, essa unção, o diabo não vai me segurar, porque eu tenho o poder, autoridade no nome de Jesus, e eu declaro em nome de Jesus, ainda esse ano Pai, milagres chegando na nossa casa, Pai, o que não aconteceu nesses 11 meses, eu declaro Pai, que nesses 30 dias Senhor, ó Deus que começa a partir de hoje, dia 25 de novembro, até Senhor, dia 31 de dezembro, muitos milagres nós vamos colher, porque nós cremos nesta palavra profética, libera a palavra agora, libera o teu milagre agora, e diga em nome de Jesus Satanás, eu não vou ceder, eu não vou abrir mão, daquilo que Deus tem para minha vida, para minha família, e eu declaro em nome de Jesus, restauração nas famílias, restauração financeira, restauração emocional, restauração espiritual, restauração ministerial, eu profetizo agora, Eis que eu visito o meu povo nesta noite, assim diz o Senhor, e eu estou quebrando hoje os grilhões, cadeias espirituais, alabaxurianda, e decretos malditos, trabalhos feitos na encruzilhada, na mata, na cachoeira, no cemitério, estou anulando, decretos malignos, decretos malignos, eu estou anulando, eu estou desfazendo, alabaxurianda, vós sois povo de Deus, alabaxuriama haia, eu vos amo com amor eterno, eu vos amo, assim diz o Senhor, alabaxuriama haia, eu tenho visto as vossas lutas, eu tenho visto o vosso choro, eu tenho visto o vosso gemido, mas nesta noite, eu Senhor vos digo, eu abro as portas, eu coloco os inimigos para correr, e eu entrego aquilo que era dos inimigos, nas vossas mãos, e vocês vão desfrutar, vão desfrutar, alabaxuriama haia, das bênçãos de Deus, porque o que o inimigo queria roubar, ele não vai roubar, e você vai desfrutar, dos despojos do inimigo, alabaxarabahai, porque eu já estou bradando, eu já estou mandando meus anjos de guerra, eu já estou liberando as tuas bênçãos, a tua vitória, alabaxuriama haia, levanta a vossa cabeça, e marche, e vai ao encontro, alabaxarabahai do inimigo, porque vocês verão, a minha vitória, a minha justiça, e eu Senhor exalto, humilhado, eu Senhor exalto, os que andam em fé, alabaxarabakana haia, eis que eu trago consolo nesta noite, eis que eu trago alabaxarabahai, ânimo para a minha igreja, e eu começo um novo tempo na vossa vida, assim diz o Senhor, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu farei coisas espantosas no vosso meio, e saberão que eu sou contigo, saberão que o meu braço te conduz em vitória, saberão que eu Senhor te digo, não temas eu Senhor, pleitei a tua causa, eu julgo a tua causa, e eu Senhor desbarato os inimigos, não importa quantos são, eu sou o Senhor, que vos digo, agindo eu, quem impedirá? Se eu sou por ti, quem será contra ti? Assim diz o Senhor, eu abro as portas dos céus, e derramo minhas bênçãos, eu derramo minhas bênçãos, e eu Senhor tiro vidas aqui do sufoco, eu Senhor tiro pessoas do beco sem saída, que não viam saída, mas eu vos digo, eu sou a vossa saída, eu sou a porta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, assim diz o Senhor, eis que nesta noite estou liberando curas, 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 milagres, prodígios e maravilhas, estou liberando dons, estou levantando ministério do fogo, estou levantando pessoas, que vão marchar, que vão profetizar a glória do Senhor, e eu Senhor farei coisas maravilhosas, porque eu levanto pessoas simples, que acreditam na minha palavra, que vivem a minha palavra, e praticam a minha palavra, e esses vão orar, e esses vão trazer, ala barraia, o reino de Deus vai ser manifesto, e eu vou mudar a atmosfera, eu vou mudar a história, eu vou fazer coisas inimagináveis, e saberão que eu sou convosco, e saberão que eu honro, os que me honram, a fé honra a Deus, assim diz o Senhor, arraxera barraia, receba a cura, receba a tua cura agora, receba o teu milagre agora, receba arraxera barraia, pessoas que estão me vendo agora, pela internet, o Senhor manda dizer, o Senhor está liberando cura, o Senhor está liberando cura, o Senhor está visitando hospitais, você que está me vendo no hospital, receba o teu milagre, receba a tua cura agora, receba o teu milagre no nome de Jesus, o profeta diz, amanhã, acaba a miséria, acaba o cerco, acaba a opressão, se tivesse aqui o profeta Eliseu, você ia dizer, uau, você ia pular, você ia dançar, você ia fazer um barulho santo, mas hoje foi a palavra do Espírito Santo, foi liberada, creia e tu verás a glória de Deus, na sua vida, na sua família, porque hoje acabou o cerco, libertação hoje na tua vida é hoje, no nome de Jesus, glória a Deus.